O mês de julho é considerado o mês de alerta para as hepatites. Depois de uma reunião de vários países na Organização Mundial de Saúde, ficou estabelecido que o mês de julho, e exatamente no dia 28 de julho, é o dia das campanhas contra hepatite B e C. Eu estou aguardando para fazer a vacina da hepatite tipo B, para participar dessa campanha de prevenção. Já fiz o teste, se eu tenho hepatite C. É muito simples fazer, muito prático, uma picadinha de nada, umas duas, três gotinhas de sangue, e já saiu o resultado em menos de cinco minutos. Então aí já aproveitei a oportunidade para tomar a vacina também contra a hepatite B. A hepatite B e C são doenças silenciosas que acometem o fígado, e isso a pessoa só descobre depois que a doença estiver bastante evoluída. Principalmente a gente que usa muito esses equipamentos de manicure, qualquer corte, às vezes você não tem esse cuidado, e isso desencadeia a doença e a gente não percebe. É fundamental para a população que seja orientada no sentido de procurar os mecanismos de saúde do Ministério da Saúde, porque a detecção precoce salva vidas. A vacinação da hepatite B está sendo oferecida em toda a rede pública. A gente vai realizar a campanha comemorativa do Júlio Amarelo, com todas as mensagens educativas, fazendo um chamamento para a população ser vacinada, procurar os postos de saúde, tanto para fazer testagem de B e C, quanto para tomar vacina de B.